Vice-Ministra da Saúde Elia Dussreza Amaral, atua assunto, Bainheira participa do programa Grande Entrevista e Estúdio do Exeamén, Bebora Dili. Governante informa o resnitado do Ministério da Saúde, criou uma equipa conjunta aí, atua detetando o coronavírus e o aeroporto Porto na fronteira Sira. Já tenho que atacar o Ministério da Saúde, agora, que a semana do Alibá reativa uma comissão de surto. A comissão de surto é para atuar a vigilância máxima em termos de controle para atuar a vigilância máxima em termos de controle de pesquisa. Então, a comissão de surto é para atuar a vigilância máxima em termos de controle de doenças contagiosas. Terceiro, a unidade de emergência hospital na Saúde Elia Dussreza Amaral e Valadares. E nós encaixamos o Dr. Especialista Sira e nós temos contato em termos de Rússia setores, Organização Mundial da Saúde, para ir em consultor Sira. E até na carta do Ministério da Saúde, nós encontramos o encontro Health Cluster, para ir ao Ministério Relevante Sira. Envolvemos o Ministério da Educação e Juventude do Exporte, Ministério do Interior, Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura, Ministério Negócios Estrangeiros e Cooperação, e nós vamos ir ao Ministério da Defesa. E nós vamos ir aos setores relevantes a Sira. Nós vamos ir ao Porto de Entrada Sira, nós vamos ir ao aeroporto, Porto, nós vamos ir à fronteira Raimaranha, a turma é a vigilância máxima, vamos ir à situação. Ele diz respeito até que o pessoal da Sira usa termos de Rússia e ajuda a Organização Saúde Mundial a controlar o que detecta o vírus coronavírus no aeroporto. Mas o Ministério da Saúde se sustentam a termos de termos de Rússia e no aeroporto. Nós agradecemos ao governo, que está na quarta-feira, que está na aprovação do Fundo de Emergência, então nós vamos ajudar a enviar para comprar東西 incluir personal proteção equipamento, termos de thermal scanner, e infra-red termômetro, e sempre servir a liquidanmas desinfes ou seja, a campanha nasional, ou seja, o tomate de saúde. Agora, nós temos o scanner thermal, que colocamos no aeroporto. Agora, nós temos o Organização Mundial de Saúde, quando nós temos o vírus ebola, ou que as máquinas que estão ativados, ou que nós temos o scanner, o corpo, a temperatura de passagem. A gente tem um termômetro de infra-red, então a gente tem que controlar os sintomas de passagem, então a gente tem que controlar a temperatura de passagem. Quando o número morto de coronavírus, a gente tem que confirmar que a gente tem que fazer isso. Abraão Amaral, Eliu Gayo, ZMN.